Música Olá meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Ô louco, beleza? Aí sai o trailer novo do novo filme do Homem-Aranha e a internet vem abaixo Música E eu não sei porquê, porque eu não vi o trailer pelo mesmo motivo que eu não vejo mais trailer Porque os caras fazem um resumo do filme no trailer Pra que fazer isso, velho? Aí acaba o elemento surpresa, os caras já falam tudo, mostram todos os personagens, inimigos, o que vai acontecer Pra que eu vou ver o filme? É só ver o trailer de graça na internet Mas né, a galera perdoa, porque todo mundo ama a Marvel E Marvel é foda, e a gente gosta muito da Marvel E é por isso que hoje eu vou mostrar o primeiro trabalho dos hoje já famosos superstars Atores que interpretam os Avengers, os Vingadores Porque né, os Vingadores estão hypados, todo mundo ama os Vingadores, os Vingadores são fodas E já tendo a vossa atenção, gostaria de pedir pra você se inscrever aqui no canal Caso você ainda não esteja inscrito Temos vídeos novos aqui toda semana, tem vídeos de história, vídeos de nostalgia, curiosidades Enfim, tem uma porrada de projeto legal, depois entra lá no canal, procura pela playlist O tipo de vídeo que você mais curte E se inscreva aqui no canal Música E logo de cara já vamos começar com um dos meus atores preferidos Robert Downey Jr Que é um homão da porra né, vamos combinar, é um homão da porra Se você não faz ideia de como Robert Downey Jr era a primeira vez que ele apareceu nos cinemas Vou mostrar agora pra vocês, veja só Esse era o Robert Downey Jr Quem, quem dos, dos, não, não, é a criança Sim meus amigos, essa criança é o hominho de ferro Essa daí é uma cena do filme Pound, que foi lançada em 1970 Quando o Robert Downey Jr, que hoje está com 52 anos Era só uma criança fofinha de 5 aninhos de idade Como um filme desse caiu no colo de uma criança de 5 anos Muito simples, o filme foi dirigido e escrito por Robert Downey Sem o Junior Papai de Robert Downey Jr Ou seja, podemos dizer que o seu pai deu uma puta força em sua carreira Graças a ele, hoje o Robert Downey Jr é hypado pra caramba Todo filme que tem ele dá uma bilheteria pra caramba O cara é o protagonista até em filme que não é dele, lá, o Capitão América Ele é o protagonista, vou falar o que? Muito bem, agora vamos investigar o passado do Capitão América Ou como sua mãe o conhece, Chris Evans Inclusive, eu não sei se vocês se lembram, mas o Chris Evans Que hoje está com 35 anos de idade Já interpretou outro herói da Marvel Ele fazia o Tocha Humana nos dois primeiros filmes do Quarteto Fantástico Que aparentemente não impactou tanto a carreira dele Ao ponto de não cogitarem ele pra outro herói da Marvel Mas assim, a primeira vez que o mundo viu o Chris Evans Foi numa produção de 1997 Chamada Biodiversity Wild About Life Que foi lançada direto pra vídeo Só que nesse vídeo eu quero mostrar o primeiro trabalho no cinema desses atores E aqui está o primeiro filme que Chris Evans fez Já mais velhinho, já não era tão novo assim Essa cena do filme The Newcomers Foi lançada no ano de 2000 Quando o Chris Evans tinha 19 aninhos Nesse filme você vê o início da vida do Capitão América Trampando num postinho meio vagabundo No interior dos Estados Unidos Bem, bem bacana Agora eu vou mostrar o passado do Hulk Ou Mark Ruffalo Ele já está com 49 anos de idade E começou sua carreira fazendo pequenos trabalhos na televisão Só que no cinema O seu primeiro trabalho rolou mesmo Quando ele já estava com 27 anos de idade Em 1994 No filme de terror Reflexo mortal Olha só que carinha de novinho O nosso Bruce Banner está, hein? Quem imaginava que o cara ia ser o Hulk E ninguém imaginava Outra pessoa que também começou sua carreira na televisão Foi o ator australiano Chris Hemsworth Ó, falei bonito, hein? Outro ao mão da porra O cara é um ao mão da porra, né? Conhecido também pelo seu papel de Thor O primeiro papel dele foi numa série chamada Ginevere Jones Que ele interpretava o Rei Arthur O cara só interpreta os fodão, né? Rei Arthur, Thor É, o cara pica Foda mesmo Só que no cinema Ele que está com 33 anos de idade atualmente Foi o único dos Vingadores Que já estreou em uma superprodução O cara já estreou no blockbuster Assim, fodidão Ele fez o pai do Capitão Kirk No reboot do Star Trek Que foi lançado em 2009 Quando ele estava com 26 anos de idade Isso foi dois anos antes do papel do Thor Cair em seu colo Tem que falar também da maravilhosa Scarlett, o Hansel Scarlett, ela... Eu falei de Zomão da porra Ela é um mulherão da porra também A nossa querida Viúva Negra A Viúva Negra, vocês sabem Maravilhosa, maravilhosa ela Assim como Robert Downey Jr Scarlett Johansson não começou na televisão Já foi direto pro cinema Esrolou em 1994 Que foi estrelado pelo Bruce Willis E pelo Eliah Hood Nosso querido Frodo, né Da trilogia do Senhor dos Anéis Scarlett que hoje está com 32 anos de idade Nem parece Parabéns, você está sensacional Vai expor desse filme Quando tinha apenas 10 aninhos de idade Olha que bonitinha Ai que maravilhosa Outra pessoa que começou sua carreira no cinema Mais ou menos na mesma época do que a Scarlett Foi o Gavião Arqueiro Eu estou falando do ator Jeremy Renner Que está com 46 anos de idade hoje Só que o seu primeiro trampo no cinema rolou em 1995 No filme Heróis por Acaso Olha que coincidência Só que assim, apesar dele interpretar um adolescente nesse filme Ele já tinha 24 anos de idade É basicamente o que acontece na malhação Os caras interpretam 16 anos de idade Mas tem tudo 28, 26 nas costas E já que eu falei dos Vingadores Dos heróis Eu acho que eu tenho que falar também do cara Que reuniu essa galera no pós-crédito de cada filme Sim, Samuel L. Jackson Que vocês provavelmente conhecem Provavelmente porra nenhuma Você se conhece como Samuel L. Jackson Todo mundo sabe o nome dele É o Nick Fury É, mas é o Samuel L. Jackson Ele está com 68 anos de idade É uma lenda viva do cinema Só que pra gente descobrir Quando começou a carreira do Samuel L. Jackson Tivemos que vasculhar os arquivos dos Vingadores Porque o seu primeiro filme rolou só em 1972 Quando ele tinha 24 anos de idade O filme que eu estou falando se chama Together for Days Só que esse filme Que era um filme independente Que depois foi relançado com o nome de Black Cream Simplesmente desapareceu Esse filme não existe mais Tipo, eu estou falando sério Perderam os rolos do filme Esse filme não existe mais Inclusive em 2010 Até a equipe do Tonight Show Tentou localizar uma cópia E não conseguiu Isso porque ninguém sabe Nem se os Masters Que são as cópias originais do filme Ainda existem Então não temos vídeo Da primeira aparição de Samuel L. Jackson No cinema Não temos Mas sabemos que depois desse filme Ele fez alguns papéis na televisão Como por exemplo The Displaced Person Bem, o que temos aqui pra mostrar Sobre as primeiras aparições de Samuel L. Jackson Era ainda da época que ele era figurante Como por exemplo Essa participação aqui de figurante Em 1980 No filme chamado O Exterminador Só que ele não recebeu crédito Por essa aparição Não tem o nome dele Nos créditos finais Infelizmente Então a primeira participação Creditada de Samuel L. Jackson Foi no filme Hagtime De 1981 Ele já estava com seus 33 anos de idade E nesse filme ele interpreta O grande papel de membro Número 2 da gangue Super grandioso Super destaque E beleza E beleza Beleza Eu falei do Homem-Aranha No começo do vídeo Não falei? E como saiu o trailer dele Ele tá hypado pra caramba Fez até a participação lá Na Guerra Civil E todo mundo sabe Que ele vai fazer parte Dos Vingadores Então vamos colocar aqui O Homem-Aranha Vamos Homem-Aranha Que é sempre muito polêmico Porque aí ele vai falar O que é o melhor Homem-Aranha? É o Tom McGuire? É o Andrew Garfield? É o novo Vai ser esse aqui Que ninguém viu o filme ainda pra saber Muita gente gosta do Tom McGuire Eu gosto do Tom McGuire Mas o Andrew Garfield também é bom Eu não sei Eu não sei Eu vou ficar no muro Agora sim O primeiro trabalho De Tom Holland O novo ator Que irá interpretar O Homem-Aranha nos cinemas Que inclusive é novo pra caramba Tem 20 anos de idade Ele estreou pela primeira vez No cinema em 2012 Quando ele tinha 16 anos de idade 4 anos atrás Não é muito tempo Ele apareceu no filme O Impossível Que mostra o drama De uma família de turistas No tsunami Que rolou em 2004 Na Tailândia Ah galera Mais um Homem-Formiga E o Doutor Estranho Tem outros personagens E por que você não mostrou? Bem resolvi pegar aqui Só os atores da primeira fase da Marvel Senão não ia ficar grande mais o vídeo Mas vocês me dizem aí Se vocês querem ver um outro vídeo Talvez com outros atores da Marvel Ou então da DC Falando dos primeiros trabalhos no cinema Dos atores que fazem lá O Batman O Superman O que vocês acham? O Ben Affleck? O que vocês querem ver? Comentem aqui embaixo Se você curtiu esse vídeo Não fecha ele antes de clicar no gostei Porque isso ajuda pra caramba Na divulgação do vídeo Galera Então sempre que vocês assistirem Deixa o gostei Não fecha o vídeo antes do gostei Porque isso me dá uma puta força Beleza? Se inscreva aqui no canal Caso você ainda não esteja inscrito E calma não vai embora Veja aqui o último Curiosidades Nostálgicas Que está incrível Eu mostrei aqui vários erros Em filmes de ação Vários erros escrotos Está muito legal É só clicar para assistir Obrigado pela sua audiência Me siga lá em todas as redes sociais Instagram ArrobaFêCastegari Beijo Beleza Acabou o vídeo Valeu viu Tô indo embora Valeu